Agora eu vou ensinar a vocês como fazer a nossa nave atirar, envolve certos processos diferentes, primeiro nós precisamos criar o nosso tiro da nave, com esse tiro vamos criar um objeto 2D, um Sprite, como nós não colocamos um Sprite 2D de um tiro no nosso jogo, vamos usar algo básico que tem aqui no unit, tipo esse quadradinho branco, para os nossos fins educacionais ele funciona bem, e esse objeto também precisa de um Rigidbody, porque nós vamos fazer ele se mover, então ele precisa de um Rigidbody para ações físicas, tirar a gravidade dele, porque não tem gravidade no espaço, e agora vamos criar uma FSM para ele, criar FSM, esse estado é o tiro movendo, vamos adicionar o movimento nele, através da ação setVelocity2D, aqui nós temos a coordenada, aqui nós setamos a velocidade, vamos colocar a velocidade 10 para cima, no caso, no valor positivo do eixo Y, se fosse menos 10, eles vão ver para baixo, e mais uma outra ação, uma ação, opa, fiquei errado, wait, vamos usar uma transição finish para essa ação wait, e fazer esperar uns 3 segundos, e depois de esperar esses 3 segundos, vamos transmitir para outra ação, tiro deletado, vou criar um link desse evento para outro, e aqui vamos criar a ação destroy self, ou seja, depois de 3 segundos, nosso tiro vai se autodestruir, porque não queremos que ele fique voando para cima, para sempre, com tiros infinitos para cima e voando para cima, isso afeta nossa performance, então, para revisar, sempre bom revisar, ele vai se mover na velocidade 10 para cima, depois de 3 segundos, vai mandar o evento finish, onde ele vai se autodestruir, e agora, vamos mudar o nome dele primeiramente, para tiro, e vamos transformá-lo em um prefab, o que significa um prefab? no Unity, quando você está fazendo todas essas edições que nós estamos fazendo aqui com esses objetos, eles só estão nessa cena que nós criamos, se queremos que esse objeto seja usado novamente na mesma cena ou em outras cenas, precisamos transformá-lo em um arquivo na nossa pasta de assets, onde tudo que nós usamos no jogo fica, para fazer isso, você só precisa clicar no objeto e arrastá-lo para a sua pasta, e bom, ele vira um prefab, e prefab são indicados por esse nome azul, agora nós podemos deletar esse tirozinho na nossa cena, que ele continua presente na nossa pasta, agora nós precisamos que nossa nave atire esse tiro, vamos de novo aqui no playmaker da nossa nave, e vamos criar um novo fcm, essa fcm nós vamos chamá-la de atirar, tudo fica estocado aqui no playmaker da nossa nave, e vamos criar uma nova fcm, nos componentes do seu objeto, inclusive as duas fcm que nós criamos, aqui, vamos chamar o primeiro estado de pode atirar, e criar um novo estado chamado esperando, ou melhor, atirou, nesse primeiro estado, onde ele pode atirar, vamos colocar a ação que é key down, ela simplesmente pega o input do seu teclado, e o input que nós queremos é a barra de espaço, sempre que apertamos a barra de espaço ele atira, e nós vamos mandar um evento, esse evento, esse evento, vai se chamar, atirando, e aqui vamos adicionar a transição do evento atirando, então quando apertarmos a barra de espaço, ele vai mandar o evento atirando para o outro estado atirou, aqui é onde ele vai atirar, então vamos colocar, create object, para criar um novo objeto, que é o nosso tiro no caso, o objeto que nós vamos criar, é o prefab que criamos aqui na barra de assets, que é o nosso tiro, a localização desse objeto vai ser da nossa própria nave, nós queremos que não seja simplesmente no centro da nossa nave, mas um pouquinho para cima, ponto 5 unidades para cima, mais ou menos aqui no bico da nave, depois que ele crie esse objeto, nós queremos que espere um pouco, para que você possa atirar novamente, esse aqui é o cooldown do seu tiro, por assim dizer, por exemplo, ponto 2 segundos, parece uma boa, então quando o evento finish acontecer, quando as ações acontecerem, ele vai mandar de volta para esse estado onde a nave pode atirar novamente, vamos ver se funcionou, vamos ver a nossa pequena nave aqui, e quando aperta a barra de espaço, ele atira, perfeito, agora vamos selecionar os aliens inimigos ao nosso, vamos fazer um processo semelhante, com 500 com tiro, vamos criar um prefab através deles, primeiramente vamos criar o nosso sprite 2D, e esse sprite será o nosso alien, diminuir o tamanho dele igual fizemos com a nave, 1.0.15 no geral, lembrar de posicionar ele no Z0, e adicionar a mesma coisa que adicionamos para os outros objetos, vamos selecionar o nosso rigidbody 2D, lembrando de desligar a escala de gravidade, e o box collider, nossa caixa de hit, no box collider vamos fazer algo diferente, vamos transformar ele em um trigger, clicando nesse botãozinho aqui, um trigger ele, é muito importante quando você está programando, você pode criar zonas, ou caixas e tudo mais, onde quando alguma coisa entra naquele trigger, ou se colite com aquele trigger, alguma coisa acontece, você manda um evento, e assim que vamos calcular certas coisas, no processo do funcionamento desse console, outra coisa que nós vamos fazer, é criar uma tag para ele, porque triggers funcionam com tags, você identifica quando alguma coisa vai acontecer, de acordo com a tag do objeto, a maioria dos objetos não precisam de tags, mas quando você está usando um trigger, é bom você pensar em uma tag para ele, nesse caso aqui, nossa tag vai ser, e inimigo, volte aqui e mude, lembre de mudar aqui depois que você cria a sua tag nova, que ele não muda automaticamente, quando você só vai e cria ela, e ele vai se chamar ali, todas as preparações feitas aqui nos nossos componentes, do nosso alien, vamos para o playmaker, criar uma RFCM para ele, onde vamos definir a movimentação dele, e como ele vai morrer, eu clique na aba errada, na aba ações, vamos set, velocity 2D, ele vai se mover para baixo, quando o nosso tiro se mover para cima, então vamos dar um valor negativo, na escala 7, acho que parece bom o suficiente, também vamos criar uma ação wait, porque, caso nós não queremos que ele fique caindo para sempre, se movendo para baixo para sempre, vamos criar um certo tempo, onde ele vai se auto destruir depois, e como fizemos com um tiro, a lógica é a mesma, para isso, ao invés de usar o finish, igual usamos no tiro, vamos criar um outro tipo de evento, porque vamos usar ele mais de uma vez, então vamos usar o evento morreu, esse estado vamos chamar de vivo, e o nosso outro estado vamos chamá-lo de morto, 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 esse estado é onde ele vai se auto destruir, então, quando vamos fazer um tiro, vamos fazer o destroy self, mas tem outra coisa aqui, nós temos que fazer também, nós temos que definir, o que vai acontecer, o que vai acontecer quando um tiro acertar ele, que é quando ele também vai morrer, para isso, nós vamos criar uma outra ação, chamada trigger event, trigger 2D event, e aqui que nós vamos mexer com aqueles triggers e tags, que nós mexemos agora com o nosso inspector do alien, nós queremos que quando ele colida com a tag, tiro, a tag que não criamos ainda, então, vamos dar uma pausa aqui, e ir para o nosso prefep do nosso tiro, como nós vemos aqui, o tiro não tem tag também, então vamos criar uma tag nova para ele, tag pode ser o mesmo nome que ele tem, tag tiro, e, lembre de mudar a tag depois que você criar ela, agora, agora que o nosso objeto tem a tag tiro, que nós acabamos de criar, nós podemos voltar para o nosso alien aqui no playmaker, e aqui no evento trigger 2D, nós definimos a tag tiro, quando o alien se colidir com o objeto que tem a tag tiro, ele também vai morrer, então ele pode morrer colidindo com o tiro, ou ele pode morrer simplesmente com o passar do tempo, esses dois elementos são válidos, isso tudo enquanto ele se move para baixo, temos mais uma coisa para fazer porém, vamos nos certificar de que nosso tiro, sim, ele não tem um box collider, ele também precisa de um collider trigger para funcionar, que por mais que ele tenha um rigid body, o rigid body só define as físicas dele, ele precisa ter um collider para que a colisão seja aplicada, senão a gente não vai saber o que está colidindo com o que, esse box collider do nosso tiro também vai ser um trigger, entretanto, nós podemos preparar uma outra coisa com antecedência para o nosso alien, e é fazer com que quando ele morra, nós ganhamos uma pontuação, para isso vamos precisar de um outro evento também, evento morreu com tiro, e quando ele morrer com tiro, ele vai adicionar a pontuação, antes de terminar e morrer, mas para certificar disso, temos que voltar aqui para o nosso trigger event 2D, e mudar o evento que acontece quando ele se colite com o trigger, para morrer com tiro, então está bem claro, que quando o nosso alien, nascer aqui, ele vai se mover para baixo, na velocidade 7, ele vai esperar 3 segundos, para morrer, e quando ele vai se autodestruir, ou ele vai esperar para colidir com o trigger, do nosso tiro, para mandar uma mensagem aqui em cima, onde ele vai adicionar a pontuação, e é o que vamos fazer agora, vamos add int, ou int add, nós vamos adicionar o valor em uma variável inteira, no caso, uma variável inteira, só significa que é um número inteiro, vamos adicionar mais um, a variável que estamos usando, vai ser uma nova variável global, a variável global é diferente de uma variável comum, no sentido que qualquer fsm, qualquer objeto, pode mexer nela, e pegar valores dela, enquanto uma variável normal, só funciona dentro daquela fsm, e daquele objeto, essa variável vai se chamar, pontuação, ele vai ter um aviso aqui, que você criou uma variável global, só para você lembrar que ela existe, mas quando terminar aqui, ele vai se autodestruir novamente, a questão é a seguinte, nós criamos um alien aqui, o que é perfeito, mas como nós fazemos para o nosso jogo criar vários aliens, para que eles caiam na tela igual no Galaga, em diferentes intervalos de tempo? Bem, a resposta é bem simples na verdade, primeiro vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o nosso tiro, e transformar esse alien em um prefep, não confunda o sprite com o prefep, geralmente você vai querer organizar as coisas aqui embaixo em pastas diferentes, nós podemos deletar esse alien, por um tempo da tela, e agora vamos criar, o novo objeto vazio, vamos chamar esse objeto de, gerador de aliens, e por esse objeto vazio, ele nunca vai ter nenhum sprite, nenhuma caixa de colisão nem nada, nós podemos adicionar um pequeno, uma espécie de adesivo a ele aqui, para sabermos onde ele está, e esse nosso primeiro gerador de aliens, nós vamos colocar aqui em cima, e também vamos no playmaker criar uma fsm para ele, a de fsm, aqui nós queremos uma ação, chamada random wait, ela é semelhante da ação wait, que nós temos usado um tempo agora, só que em vez de tentar, esperar por um tempo pré-determinado para a gente, ela vai esperar um determinado tempo aleatório, dentro de uma janela que nós determinamos, então queremos que o tempo mínimo seja, 2 segundos, e o tempo máximo seja, 5 segundos, talvez 1 segundo, vamos chamar esse estado novo de esperando, e aqui ele vai chamar um evento, finish event, nada mais apropriado, do que um próprio evento finished, aqui o nosso novo estado, que vamos criar agora, vamos chamar de gerando alien, esse novo estado, vamos criar um objeto novo, create object, igual fizemos com o tiro, muito semelhante na verdade, e o objeto que nós vamos criar, vai ser, vai ser, o prefab do alien, a posição onde ele vai, desculpe, a posição onde ele vai ser criado, vai ser na posição, do próprio gerador de aliens, e ele também vai, ter uma ação finished, um evento finished, desculpa, porque quando ele criar esse objeto, nós queremos que ele volte, a esperar o tempo aleatório, para criar de novo, então vamos, agora, equipar e colar o nosso gerador, umas duas vezes, vamos colocar, ele, em, três lugares diferentes da tela, você pode criar mais se quiser, mas acho que isso aqui é o básico, para entender como ele vai funcionar, e vamos testar, e parece que não está funcionando, ele não está criando os nossos aliens, vamos tentar, entender o que está acontecendo aqui, eu vou desligar o botão de maximizar, o jogo quando nós clicamos para dar play, porque nós podemos analisar, o que está acontecendo nesses objetos, porque eles não estão criando, o nosso alien, parece que ele está criando, olha, mas, ah, sim, olha só, os nossos geradores, não estão alinhados, com o resto da cena, eles não estão na coordenada Z0, igual a nossa nave, por exemplo, se você olhar aqui, nossa nave está em zero, as nossas paredes estão em zero, elas não são em zero também, curioso, bom, vamos aproveitar essa oportunidade, para colocar tudo em zero, em zero, em zero, para ser mais específico, eu acho que, com as paredes, não teve muito problema, porque, as caixas de colisão, não devem funcionar em qualquer coordenada, mas, como vimos, quando o nosso gerador estava criando os aliens, eles não estavam aparecendo na nossa tela, de jogo, mas eles estavam sendo criados, só estavam fora do, da posição da nossa câmera, mas, agora que colocamos o gerador em zero, tudo deve estar alinhado, e quando darmos play, os aliens vão começar a aparecer. Ah, ali são eles. Quer criar os seus próprios jogos na Unity, mas tem problemas com a programação? No curso Unity Sem Código, você aprende a criar quatro jogos completos, sem precisar programar uma única linha. Você vai criar, um game de plataforma, no estilo Super Mario, o Puzzle 3D Keyboard, o clássico game Galaga, e um remake do clássico Crash, do Playstation 1. Tudo isso com um plugin na Unity, que permite a criação de games, sem programação. Garanta agora mesmo, a sua vaga no curso Unity Sem Código. Acesse cursoag.com barra USC. Acesse cursoag.com.